Hoje, além de testar sua capacidade de não ser enganado por sua visão, queremos testar também a sua velocidade. Isso mesmo que você ouviu, o nível agora é outro. Além de resolver o desafio, você precisa ser rápido. Iremos te dar um tempo em cada teste, e você precisa resolver dentro do tempo para ser considerado um gênio. Então, já devem imaginar que não vale pausar o vídeo para resolver, hein? Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! Dia 15 de novembro, irá rolar um sorteio irado aqui no canal. Iremos sortear nada mais, nada menos que um iPhone 7, e todos vocês podem concorrer. Basta serem inscritos, darem like, ativarem as notificações e comentarem algo relacionado ao vídeo de hoje. Que comecem os jogos! Elefantes! Muitas vezes fixamos nossa atenção tanto em apenas uma coisa, que não reparamos em coisas que estão óbvias na nossa frente. Nesta imagem, por exemplo, podemos ver vários elefantes de cores e posições diferentes. Mas, o desafio aqui é, no meio desses elefantes, encontrar um panda escondido. Preparados? Podemos soltar o tempo? Então vamos lá! Passe o olho cuidadosamente por toda a imagem. Pode te ajudar! E aí? Conseguiu encontrar o panda? Ele está bem aqui! Cores Com certeza, para um daltônico fazer esse segundo desafio aqui, seria impossível. Isso porque o problema em questão é justamente diferenciar as cores. Dessa vez, você terá 7 segundos para escolher qual é o retângulo que possui uma cor diferente. Para o desafio ficar melhor ainda, vamos aumentar o grau de dificuldade em cada uma das questões. E aí? Será que vai conseguir acertar todos? Ou irá descobrir que é daltônico? Tempo! E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Ficou mais difícil, né? Quantas você conseguiu acertar? Número escondido. Ver vários números 9 é moleza, vai? Quero te desafiar a encontrar no meio de todos esses 9 o número 6. Acha que estou mentindo para você sobre esse número 6 escondido? Procura bem, porque ele está aí sim, viu? Vou te dar os 10 segundos para encontrar ele. E encontrar a letra N no meio de todos esses M's, você consegue? Não vale desistir antes de tentar, viu? Vou soltar mais 10 segundos para você tentar. Para quem ainda não encontrou, a letra N estava o tempo todo bem aqui, ó. Só mais uma para ter certeza que você é realmente bom. Encontre a letra C nessa imagem aqui. Valendo! Encontrou? Ele está aqui. Números. Vamos testar a sua atenção agora. Você tem 15 segundos para descobrir onde está o erro. Repare bem a sequência. Preparado? Vou soltar o tempo, hein? Não descobriu? Isso pode ter acontecido porque você se focou na sequência numérica e nas suas cores. Na verdade, o erro está na sequência de letras O, sem necessidade. Legal, né? Bandeiras. Observe essa imagem com várias bandeiras. No meio delas, existe uma que está diferente. Será que agora você consegue encontrar qual é essa bandeira em 10 segundos? Acho que não vai precisar disso tudo, não. Porque agora sua atenção está mais do que treinada. Vamos tentar? Tempo! A bandeira diferente é essa daqui. Bola laranja. Nessa imagem aqui, existem duas bolas laranjas. Na sua opinião, qual bola laranjada é maior? Essa é fácil, viu? Está bem óbvio na sua frente. E aí, vai precisar mesmo do tempo para pensar? E aí, respondeu que a bola do seu lado direito é maior? Você está errado. As duas bolas são do mesmo tamanho. O que talvez faça você pensar que uma é maior que a outra, seja a partir do referencial das bolas que estão em volta. O que são, na verdade, ferramentas para enganar você. Ache o Obama. Barack Obama ficou conhecido por, além de ser o primeiro presidente dos Estados Unidos afro-americano, realizar uma campanha que, de uma forma ou de outra, marcou a história. Em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, nós te desafiamos a encontrar ele nessa imagem. Preparado? Pode soltar o tempo? Valendo! Na imagem, que é meio engraçada, Obama está quase no centro da imagem. Agora viu aí? Ashi Trump. Para o atual não dar um ataque de ciúmes do ex, que podemos afirmar que é mais perigoso que um ataque terrorista, não vamos deixar Donald Trump de fora do nosso vídeo. Você consegue encontrá-lo no meio desse baralho aqui? Precisa do tempo? Combinado, não sai caro. Olha ele ali, bem em cima da sua tela. Conseguiu encontrar ele antes do tempo acabar. Ponto para você. Três erros. Se você também adorava brincar de jogo dos sete erros, vai gostar muito desse desafio aqui. O desafio é encontrar 15 segundos, três erros de uma imagem dos Simpsons para outra. Vou soltar o tempo, ok? Se concentre. O primeiro erro está no olho da Lisa, o segundo no equipamento de mergulho de Maggie e o terceiro na orelha de Maggie também. Achou todos dentro do tempo? Morangos. Se você possui algum tipo de daltonismo nessas imagens aqui, o que vai confundir até quem não possui daltonismo. Consegue ver os morangos vermelhos nessas imagens aqui? E se eu te contar que não existe pixels da cor vermelha? Ficou impressionado? Isso acontece porque nosso cérebro faz alguns ajustes no nosso sistema que garante sempre que vejamos os morangos da cor que estamos acostumados, ou seja, da cor vermelha. Basicamente, sua mente elimina alguns pixels, devia para outros, e de um jeito ou de outro, você vê o vermelho ali. Sabia dessa? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!